Olá pessoal, meu nome é Duda do canal Gear J Dias e eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo, tô muito, muito ansiosa mesmo, porque eu sou uma Lego maníaca, vocês devem estar achando que eu sou louca, mas gente, eu amo montar Lego, é meio que um passatempo pra mim, vai servir umas fotos da minha mesa de Lego pra vocês terem noção do que eu amo fazer. Continuando, hoje em casa chegou um concorrente do Lego, hoje chegou um robô, só que eu vou ter que montar, né? Infelizmente, mas eu tô muito ansiosa, eu tô de prova que é um robô, aqui tá na capa que é um robô e eu tô muito ansiosa, então já vai se inscrevendo, deixando seu like e bora pro vídeo. Então, guys, vamos ver o que o robô da Xiaomi tem de informações pra gente. O Mi Robot Builder, que significa meu robô construtor, e aqui tá a mesma coisa só que em russo, aqui vem algumas informações, tem 978 peças, DIY, do it yourself, que faça você mesmo, Smart Controls Adaptive Balance System, que é controles adaptativos, 10 hours plus ultra long standby time, que é 10 horas de bateria, que ele dura, né? Zero Core Graphic Programming, que então você pode programar ele, e Control via mobile app, então você pode fazer, controlar ele pelo aplicativo. Então, bora construir ele. Então, bora abrir o nosso robô. Pronto. Pronto. Então, guys, bora ver o que tem aqui dentro. Aqui tem um controlador com botão de liga e desliga, e um microfone de captação de som aqui, e aqui também temos USB tipo C. Aqui veio dois motores. Então, guys, aqui veio dois pneus, e essas peças são todas muito idênticas à do Lego, porque todas elas são compatíveis umas com as outras. Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui vem o carregador dele. Aqui vem o cabo de força padrão brasileiro. Aqui é um guia rápido. E aqui é como montar ele. Gente, é muito parecido com o do Lego, porque o do Lego é quase a mesma coisa. Então, guys, esse é o manual de construção. Inovation for everyone, que significa inovação para todos. Aqui tem as medidas de segurança do que não pode fazer. E aqui tem como montar ele. É bem intuitivo. Então, guys, um detalhe, nós conseguimos montar o robô, o dinossauro e o avião que está no site. As 143 páginas falam sobre o robô. Mas se você quiser ver o dinossauro, você entra pelo esse code no app. E se você quiser montar o avião, você vê pelo site Xiaomi. Então, guys, aqui estou depois de 20 horas montando o meu robô. Acredite se quiser, eu demorei 20 horas, quase um dia. Então, guys, ele é bem complicado, porque tem que fazer o espelhamento da esquerda e da direita. Então, isso me deixou um pouquinho confusa e aí meu pai me corrigia às vezes. Porque sempre quando ele voltava do trabalho, ele via se estava alguma coisa errada para deixar muito bom para vocês. Então, guys, o resultado fica assim. E assim, eu montei um suporte para ele ficar em pé. Então, a bateria dele dura aproximadamente 10 horas e ele não é controlado por iOS, só por Android. Então, vamos testar ele sem o aplicativo. Se você der toques leves, ele vai. Agora eu vou dar uma desligadinha rapidinha para eu pegar o aplicativo. Ixi, não desligou não. Agora foi. Então, guys, eu já coloquei no Bluetooth e agora aqui é onde eu controlo ele, ó. Aqui é para trás. Aqui ele dá uma giradinha. Ele dá uma giradinha para cá também. E aqui é para frente. Aqui é para trás. 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 E aqui mostra a bateria dele. Ele tá com 86%. Então, guys, eu tenho que agradecer a minha amiga Miriam, porque ela me emprestou o celular dela pra eu gravar pra vocês. Ela também me emprestou pra eu fazer teste. Então, muito obrigada, Miriam. Um beijão. Então, meu Deus, eu quis não só agradecer a Miriam, mas agradecer pra vocês, que a gente já tá com 206 inscritos. Vocês sabem o que é isso pra mim, gente? Vocês sabem? Então, parabéns! Então, guys, eu também agora, depois desse vídeo, a gente viu o que eu vou fazer? Assistir Stranger Things, porque eu quero muito assistir Stranger Things. Então, já vai se inscrevendo, deixando seu like e tchau! Tchau! Tchau!